Fala galera, beleza? Agora é uma resenha de mais uma vez para mais uma aula do nosso curso oasulegista.com.br Pessoal Hoje nós vamos fazer aquele passo a passo aquele tutorial que eu expliquei pra vocês sobre isso aqui Nívelador de piso Outra coisa pra usar clipe punha pessoal A gente não pode deixar sujar de argamassa essa parte do clipe aqui Se encaixa ele embaixo do piso se entrou um pouquinho de argamassa aqui ele já vai aumentar o tamanho da sua junta Então tem que trabalhar sempre com a face do piso limpa completamente limpa Não pode deixar sujar a face do piso nem o clipe Porque desse lado vai um piso e desse lado vai outro piso Se tiver sujeira em qualquer um dos lados já não fica mais com um milímetro já fica com um milímetro ponto um, ponto dois Então já vai aumentando aqui Então pra você Trabalhe sempre sempre com a face do piso limpo Sempre Beleza? Outro fator que vocês vão ver no assentamento que eu vou fazer aqui Nunca trabalhem com a argamassa encostada na peça Nunca na face do piso Se vai passar a argamassa não precisa encostar o tente da desempenadeira no piso Trabalha sempre com com espaço de um milímetro dois milímetros afastado Porque quando você pôr o piso essa massa vai chegar a encostar lá Não precisa você pegar e arrastar próximo do piso Deixa uma folguinha em volta dos pisos deixa uma folguinha pra você não não sujar a cabeça do piso lá entendeu? Você arrasta a argamassa aqui sem sujar a cabeça do piso aqui porque quando você colocar o clipe vai ficar limpo encostou nivelou aí o piso vai encostar aqui sem sujar a cabeça do clipe É outro fator que determina muito o assentamento do bom trabalho com o clipe cunha pessoal é não sujar a cabeça das peças aqui na hora de assentar o porcelanato Fica comigo aí Daqui a pouquinho pessoal nós vamos começar o assentamento disso aqui e aí eu vou mostrar pra vocês como eu uso e como vocês podem usar em qualquer lugar aí que vai ficar com a mesma qualidade que vocês estão vendo aqui ó ó que vai ficar com a mesma qualidade 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 Beleza galera Vai ficar com essa qualidade aqui o serviço de vocês Se vocês aplicarem as mesmas técnicas Que eu aplico aqui Vai ficar igual Aqui é um clipe de 1 pessoal E a junta está com o máximo 1.1 Não praticamente está na junta que eu coloquei Beleza? Vou bater uma ergamassa aqui e daqui a pouco a gente volta galera Se você quer fazer o trabalho da sua casa Quer economizar como um de obra Nunca teve experiência nenhuma com construção O meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa Você vai economizar grana E vai sentir a satisfação com uma zoológica profissional como eu tenho Se você já é do ramo da construção Também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia Nós passamos nas videoaulas para vocês Beleza pessoal? Na descrição desse vídeo Temos o link do curso E o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês Valeu pessoal! Mais uma vez agradecemos Curta ou compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários tornam uma nova matéria Valeu pessoal! Um abraço! Fui! Fui! Obrigado.